Olha, hoje nós estamos aqui no bairro Portal das Flores, viemos para acompanhar como que está o andamento da obra da Unidade Básica de Saúde aqui do bairro. E olha como você vai vendo nas imagens, o posto, a Unidade Básica de Saúde, está aí caminhando para a sua reta final de construção. Olha só as imagens aqui, você já vê que a frente da unidade já está praticamente aí finalizada, está pintada verde com vermelho. Lá dentro tem ali algumas pessoas ainda finalizando a obra na pintura e também fazendo a parte da instalação elétrica. E você vai estar acompanhando aqui com a gente como que está sendo feito esse trabalho, de acordo com as informações das pessoas que estão trabalhando ali, passaram para a nossa equipe de reportagem, que ainda vai aí cerca de mais uns 60 dias para esta obra estar completamente finalizada, entregue para estar sendo inaugurada. E é claro, após a inauguração, as pessoas, os moradores, tanto do bairro Portal das Flores, como também Porto Seguro, estarão sendo aí atendidas aqui nesta Unidade Básica de Saúde. Nós vamos tentar entrar em contato novamente com a Secretaria de Saúde, a Maísa, para falar a respeito desta obra. Mas, pelas imagens, você vê que o andamento está aí a todo vapor. A construção continua sendo aí finalizada e, é claro, em breve, dentro de mais uns 60 dias, já vai estar pronta para ser entregue para a população de Juara. E aí